Oi, olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha cadeira de milkshake que vocês podem fazer também, hein? Então vamos lá? Primeiro você vai colocar um pouco de sorvete Uma Duas Três Vamos colocar tudo Prontinho Agora, gente, eu vou colocar o ouro Aqui Não vou colocar tudo porque a gente vai precisar desse retinho no final Pessoal, agora eu vou colocar leite Agora a gente vai colocar o chocolate branco Então agora já passamos para o Kit Kat Gente, agora eu vou pedir para algum adulto colocar na tomada Prontinho, gente, já tive a ajuda de um adulto para bater E agora eu vou montar os três copos Vamos abrir Gente, agora eu vou montar Esse aqui que eu vou usar cereal Vou fazer o mesmo pouco Pronto Aqui é só o que vamos usar em um copo Vamos colocar Agora, gente, a gente vai colocar Pronto Agora, gente, a gente vai colocar um pouquinho de Kit Kat Gente Gente, agora eu vou colocar Kit Kat nos três copos Agora um pouquinho desse E só um pouquinho desse, gente Só sobrou esse Então, vamos lá Vamos partir Agora para o ouro Então, aqui já estamos no chocolate branco Prontinho, gente Agora já podemos colocar a nossa receitinha Gente, agora vamos colocar Agora vamos colocar o outro Mais um Ops Gente, agora eu já terminei Então, vou limpar aqui um pouquinho da sujeira que eu fiz E então, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau